Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso depois de ser flagrado por Câmara de Segurança cometendo um furto. A ação criminosa foi registrada na região central de Governador Valadares. Deixa eu chamar a Vivian Dias. Ó Vivian, normalmente quando está com tornozeleira é porque teve um benefício de saída, estava em cumprimento de pena. E a tornozeleira é usada pela justiça para monitorar a pessoa. Tem uma região, ele não pode sair, não pode frequentar determinados locais em determinados horários. E esse aí estava praticando furto, né? Exatamente, Nico. Em vez de demonstrar que realmente é merecedor deste benefício, não. Foi justamente ao contrário, viu? Essas imagens que o telespectador pode acompanhar neste momento são do suspeito pouco antes da prática do crime, segundo a polícia. Ele caminhava tranquilamente. Podemos observar, né? Que na panturrilha está a tornozeleira eletrônica. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima andava na rua no momento em que foi surpreendida pelo homem que chegou por trás, puxou o celular das mãos dessa vítima e saiu correndo, né? Fugiu. A PM realizou o rastreamento e encontrou o suspeito em casa. O homem está em liberdade assistida, né? Mediante ao uso de tornozeleira eletrônica. O celular furtado, infelizmente, não foi encontrado pela polícia. O suspeito foi reconhecido pela vítima e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. É, e a roupa é a mesma, né, Vivian? A roupa que estava lá, que a pessoa estava usando, olha lá. É, é, é. É, e o Jaro está lembrando aqui, né, porque o objetivo da tornozeleira não é só tornozeleira, né? Ela existe como equipamento eletrônico porque, naturalmente, deve ter um chip, né? O tal do Global Position System, que é o GPS, né? Sistema de posicionamento global, mostra onde a pessoa foi. Não tem nem jeito de falar, não era eu, não sou eu, não estava lá. Ah, é o que a Vivian falou, né, a pessoa tem que mostrar que faz justo ao benefício, mas não faz, vai entender. Às vezes a pessoa sai também, não tem oportunidade de emprego, né? É, isso aí tem que ser discutido. Alguém tem que montar aí um conjunto integrado de forças para poder pegar essas pessoas e resocializarem, né? Senão a gente vai ficar falando disso aqui, ó. Reincidência em cima de reincidência. É. Obrigado a Vivian Dias, daqui a pouquinho ela volta aqui.